Olá heróis e heroínazio, sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai falar sobre Boku no Hero Academia aqui no canal, vamos fazer uma review do episódio da semana e sim, a gente vai fazer um pequeno avanço do que vai rolar no próximo episódio. Pra quem não conhece esse quadro, a gente primeiro faz uma review, a gente bate um papo, troca uma ideia sobre tudo o que rolou no episódio da semana e depois disso, eu faço um breve resumo e eu conto pra vocês o que vai rolar no próximo episódio, também nos acontecimentos seguintes do anime. Já lembrando que graças a isso o vídeo vai ter spoilers do mangá, mas na hora que chegar o spoiler eu aviso pra você, tá bom? Então beleza, a partir de agora eu já tô contando muito com o seu gostei e também com a sua inscrição. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever. E ah, se você não for um inscrito novo, se você já for inscrito, dê uma conferida aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu aqui do canal, eu não sei porquê, mas ele tá fazendo isso. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, o episódio dessa semana de Boku no Hero Academia foi bem tenso, foi um episódio bem pesado emocionalmente, sério. Tanto pro bem, tanto pro mal, afinal agora a gente viu um pouco mais sobre aquele vilão, Kaishizaki. E além disso também soubemos mais um pouco sobre a história do All Might, sobre tudo o que aconteceu com ele e isso revelado pelo próprio herói. Vamos bater um papo sobre tudo o que rolou nesse episódio, eu vou comentar com vocês o que eu achei sobre tudo isso e também vou contar o que aconteceu e que muita gente pode não ter notado. Então pessoal, logo no início desse episódio ele já mostrou pro que ele veio. A gente encontrou o Izoku Midori e também o Mirio Togata conversando sobre o que era ser um herói, agora que os dois estavam juntos ali patrulhando, os dois faziam parte da equipe do Sir Nighter. Então, certo ponto, o Mirio todo empolgado pergunta pro Midori qual o seu nome de herói, afinal eles se conheciam há um bom tempo, mas bem, ninguém sabia como o outro se chamava como um herói. E é então que o nosso pequeno Izoku Shonen, ele revela sua alcunha, Deku. E aí o Togata fica meio, como assim? Deku? Você não liga pra esse nome não? E é claro que não, o garoto agora contava o seu Deku tinha um significado diferente, ele já havia aceitado isso. Mas aí ok, o Mirio aceita isso e depois ele explica qual era o seu nome de herói. E isso porque ele tinha um objetivo, ele sabia que enquanto sua carreira de herói estivesse acontecendo, enquanto ele estivesse atuando como herói, bem, ele talvez não conseguisse salvar todo mundo. Mas pelo menos um milhão de pessoas ele iria salvar, essa era sua meta, seu objetivo como herói. E então desde já ele já tava começando sua carreira e ele já começaria a contar a partir de agora. Então eles continuam seguindo juntos fazendo a patrulha por aquele local, mas então do nada uma garota esbarra nos dois. Uma pequena menina completamente assustada, tremendo e em estado de choque esbarra no Midori e ela tava muito assustada ali. Midori rapidamente nota que tinha alguma coisa errada e é então que a coisa errada aparece ali. Overhaul. Aquele cara simplesmente aparece ali do nada, olhando pra garota e chamando ela de filha. Nesse momento o Midori se lembrou de tudo, ele se lembra do Naitai, ele se lembra de tudo. E é então que naquele instante ele reconhece aquele vilão. Ele sabia do perigo que era aquele homem e sabia que não podia deixar aquela garota em suas mãos, tinha algo errado ali. Midori naquele momento entra em desespero e ele já começa a arrumar briga com aquele vilão que tava bem tranquilo ali. Midori queria saber o que aquele homem estava fazendo, ainda mais porque ele já sabia a identidade de Kaixizaki. Acontece que o Mirio sabia que naquela situação os dois tinham que ficar o mais calmos possível. Então ele já esconde o rosto do Midori com sua máscara imediatamente, pra aquele garoto não ficar mostrando aquela sua expressão de raiva. Então ele tenta contornar toda aquela situação, batendo um papo e tentando distrair o vilão. Ele se deu muito bem ali, o Mirio é um grande herói, ele é muito inteligente, ele conseguiu contornar aos poucos toda aquela situação. Mesmo assim aquilo tava muito pesado, aquele clima tava tenso. E é aí que a gente vai pra uma análise mais profunda feita pelo próprio Deku. O Mirio começa a dizer que aquele garoto tava nervoso, que ele também tava nervoso, porque os dois são apenas estagiários. Na verdade estavam fazendo sua residência como um herói, ou seja, não eram heróis de verdade ainda. Mas o garoto não parou, obviamente o Deku não aceitou aquilo, isso por causa da garotinha. Ele em sua mente fez uma análise geral de tudo que tava acontecendo ali e tudo bem. É muito óbvio que eles não poderiam estar naquela situação, afinal eles sabiam sobre Kaixizaki e precisavam manter em segredo isso pro bem da investigação do Naitai. Mas o Midori em sua rápida análise já havia percebido que se ele largasse aquela garota naquele estado chorando ia ser muito mais suspeito. Que herói deixaria uma garotinha naquele estado e com aquele cara? Que herói aceitaria isso e não só isso? Ainda mais pelo fato daquela pequena menininha chamada Eri estar agarrando ele com toda a sua força. Ela não queria ir de jeito nenhum. Ela estava tremendo nos braços do Midori e mesmo sem dizer nada ela tava pedindo por socorro. E aquele pequeno herói já tinha notado tudo isso. Então ele rapidamente começa a fazer várias e várias perguntas pro Kaixizaki. Perguntava sobre as bandanas que estavam no seu braço e a resposta dele foi a seguinte. Ela corre muito e por isso se machucou. Obviamente não faz sentido nenhum e o Midori não aceitou isso. Eles então continuam discutindo e aquele cara começa a ficar muito irritado dizendo que aquele herói não podia dizer o que era normal ou o que não era. Ele não tinha direito nenhum de se meter na vida de uma família, mas Midori não deixou isso barato. Nesse ponto então Kaixizaki diz que realmente entende os heróis, afinal eles estavam fazendo o trabalho deles. E diz que pode conversar e explicar toda a situação. Pra isso ele simplesmente tem que entrar naquele beco com eles. Um beco completamente escuro que parecia muito seguro. Ou como era seguro. Obviamente os dois então ficam completamente assustados. Mas eles começam a seguir aquele cara com o Midori protegendo a Eri a todo momento. Kaixizaki começa a andar um pouco a frente dos dois e então em um instante apenas ele tira sua luva. Foi tudo muito rápido, algo praticamente imperceptível. A pequena Eri já tinha visto ele fazendo isso milhares e milhares de vezes. E só de ver que ele tirou um pouquinho sua luva ela ficou completamente assustada. Não porque ela temia pela sua própria vida, mas ela temia pelaqueles que estavam tentando a proteger. Então nesse instante ela empurra o Midori e sai correndo em direção ao seu pai. E ela vai embora junto com ele imediatamente como se só estivesse brincando ali. Nesse momento então o Deku fica completamente confuso com o que estava acontecendo e Togata então explica. Ele diz que rapidamente sentiu toda aquela atmosfera, toda aquela pressão assustadora e a Eri também. Por esse motivo pra proteger os heróis ela decidiu que a melhor coisa que tinha que fazer era ir de volta com aquele vilão. Nesse momento então os dois vão embora e fazem um relatório e avisam o Sir sobre tudo que estava acontecendo ali. Mas algo estava completamente errado. A garotinha salvou os dois, mas quem era o vilão ali? Quem precisava de proteção? Eles simplesmente falharam nessa missão, por mais que tenha dado tudo certo pra investigação. A partir daí a gente vai pra um outro momento completamente emocional, mas não pesado desse jeito. A gente vai diretamente pra Yuei, onde o Midori estava procurando o All Might. Naquele momento ele é avisado pelos outros professores que o All Might estava treinando, ele queria ficar forte, ele estava fazendo musculação por algum motivo que ninguém sabia. E então a gente consegue ver que ele realmente estava correndo ali. E a gente vê também o Midori correndo em alta velocidade usando o Anforal pra o alcançar. Nesse instante então os dois começam a conversar e o Midori é completamente zangado e começa a questionar ele. O que estava acontecendo? Por que ele não contou a verdade sobre o Naitai? Por que ele mentiu sobre isso e não contou que aquele cara, o assistente, sabia sobre o All For One? Sabia sobre o One For All? Sabia sobre toda a história do All Might? Ele não estava ali como aluno? Ele não estava ali como um fã querendo saber a história do herói que ele admira? Não! Ele estava ali como sucessor do All Might, como sucessor do One For All. E é por esse motivo que ele precisava saber de toda a verdade, que o All Might já tinha que ter contado pra ele tudo desde o início. Qual o motivo dele ficar fugindo do Naitai? Por que ele sabe da origem daquele poder do One For All? Por que os dois não se falam? Qual é a história dos dois? O que aconteceu? Eles eram grandes parceiros, mas depois estão há muito tempo sem se falar. É então que o All Might disse que essa era uma história que ele não queria contar, não queria que o Midori soubesse. Nesse momento a gente conhece um pouco mais sobre a história, sobre o futuro, sobre o destino do All Might. Há muitos anos atrás, um grande fã do All Might chegou até ele pedindo pra ser o seu parceiro. O All Might não queria ter parceiro nenhum, ele queria trabalhar sozinho, mas esse fã era extremamente dedicado. Então os dois começaram a se aproximar e sim, ele finalmente acabou virando assistente do All Might, trabalhando ao lado dele. Ele era o cérebro por trás de todas as operações, este era o Naitai. Durante alguns bons anos então eles ficaram juntos, fazendo diversas missões, um músculo e o outro cérebro. Até que a luta contra o All For One finalmente aconteceu. Naquele momento o All Might teve a maior batalha da sua vida e ele realmente conseguiu vencer, ele derrotou aquele grande vilão. Acontece que naquele momento também ele ganhou um enorme ferimento, um ferimento mortal. Aquilo que poderia acabar com a vida de All Might a qualquer momento. Então ele deu uma pequena sumida, o herói desapareceu completamente, isso tentando se tratar, tentando se curar daquilo, tentando acabar com aquele ferimento. A gente viu que durante esse tempo ele ficou acompanhado principalmente por o diretor da UA, a enfermeira, o Gran Torino e também obviamente o seu assistente Naitai. Eles ficaram juntos com o All Might o tempo inteiro e eles viram que aquele cara, aquele herói, aquele grande herói, o símbolo da paz, bem. Ele estava completamente debilitado, ele estava incrivelmente machucado, algo que não poderia talvez se recuperar. Mas o All Might continuava andando, dizendo que ele seria o símbolo da paz, não importa o que acontecesse. Ele iria continuar lutando até que encontrasse um sucessor para aquele poder, alguém que pudesse possuir o One For All. Mas Naitai não aprovou isso, porque ele sabia que não daria certo. Ele começa a dizer para o All Might se aposentar imediatamente, que ele precisava fazer isso e que não iria apoiar a carreira do herói continuar. Como um fã, ele não podia deixar isso acontecer. É então que o All Might o questiona, pergunta se ele realmente fez aquilo, se ele realmente usou sua previsão nele, sua individualidade. E Naitai indiretamente acaba consentindo, ele acabou vendo o que não queria ver. Aquele herói, o assistente de All Might, acabou vendo a morte do símbolo da paz. Ele enfrentaria um vilão, um grande vilão, e naquele momento seu fim chegaria. Mesmo assim, All Might aceitou seu destino e disse que sim, ele iria morrer sem do herói e ninguém poderia o impedir. Os dois tinham um ponto de vista diferente, o All Might respeitava o ponto de vista do Naitai, mas o Naitai nunca aceitaria a decisão de All Might. E isso é claro, porque ele não queria perder não o ídolo, mas um grande amigo. O tempo então continuou passando até que o All Might encontrou um sucessor, mas bem, o Naitai também tinha encontrado alguém que ele achava mais digno. O All Might contou para ele sobre o Midoriya, mas ele não aceitou aquele garoto, um garoto sem individualidade que só queria ser herói. Ele não poderia ser o símbolo da paz, o Naitai realmente queria que o Mirio fosse seu novo símbolo. Mas a escolha estava feita e quem recebeu esse poder, como a gente sabe, foi o pequeno Deku. Então a partir daí, este foi o ponto final de distanciamento daqueles dois grandes heróis. Agora o Midoriya sabia sobre a história do All Might, sabia sobre tudo o que ele passou, tudo o que aconteceu, mas é então que o garoto faz as contas. Midoriya liga os pontos e percebe que Naitai havia visto a morte do All Might, mas como assim? Quanto tempo no futuro ele pode ver? All Might então revela que o seu antigo sucessor nunca errou. Ele nunca viu o destino mudar nas suas previsões, e bem, ele podia ver aquilo acontecendo sem muita previsão no tempo, que iria acontecer, mas ele não sabia exatamente como, mas bem, rolaria em 6 ou 7 anos. Exatamente o tempo que já havia se passado. Basicamente, o Midoriya percebe que o All Might morreria ou este ano ou no seguinte. E é aí que o Midoriya diz que eles tem que prever o futuro de novo pra saber se isso vai mudar. E agora então, a gente acaba com a review daqui. Vamos ver algumas coisas que vão acontecer no próximo episódio, nos episódios seguintes também. É claro, a partir de agora a gente vai ter alguns spoilers do mangá de Boku no Hero Academia. Galera, no próximo episódio de Boku no Hero Academia, a gente vai ver algumas coisas bem tensas rolando. Vamos ver uma série de batalha. Mas é claro, também vamos ver alguns heróis que a gente quer ver em ação, finalmente entrando em ação. Primeiro a gente vai ver dois gigantes, dois caras grandões, brigando. Sério, dois vilões caindo na porrada do nada. É então que quem chega e acaba com ele facilmente é a Nejiro e Hado, usando a carga máxima saída 300, Nejiro e Hado. Sim, ela deu o próprio nome pra sua habilidade, isso ficou bem legal. Depois disso então a gente vê a Tsu e a Uraraka juntas chegando ali também pra lutar. E sim, aqueles vilões não tem chance nenhuma. Vemos também a líder delas, Yu-Kyu, que é a heroína dragão, chegando pra falar sobre uma outra missão. Uma missão em conjunta com vários outros heróis, um pedido vindo do Naitai. Eles iriam todos trabalhar juntos e agora eu vou contar pra vocês por que que eles vão trabalhar juntos. Eles todos estão atrás dos oito mandamentos, que aparentemente agora estão se unindo à Liga dos Vilões. E a gente realmente vai ver esses caras tendo mais uma reunião. Essa reunião se tratava daquilo que vai ser o alvo principal, o lance principal por trás de toda essa temporada. Algumas balas estranhas que chegará que havia recuperado, bem, que foi lançada pelo Overhaul. A Liga dos Vilões percebeu naquele momento que aquele cara tinha em suas mãos um poder incrível ou algo inimaginável. Aquela munição que ele estava fabricando aparentemente tinha o poder de apagar individualidades. E bem, no próximo episódio a gente vai ver isso sendo usado em um herói, um grande herói. Isso é um personagem que a gente conhece e eu sei que muita gente adora, que tem muito sangue. Mas é claro, eu não vou revelar pra vocês quem é, vamos ver no próximo episódio, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!